Histórias incríveis que você só encontra no mundo caipira. Uma verdadeira lição de vida. A mulher que mesmo sem ter parte dos braços e das pernas, não depende de ninguém. Conheça também o obeso mórbido, que vive tão isolado que não tem noção do próprio peso. E ainda, a galinha da pepita de ouro. Lenda ou arpação? Hoje, no Câmera Record. Tchau.